Música 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 Ela me falou chorando O meu grande amor Por meus dias juntos Meus braços e o canário Eu pedi a paz E a minha saúde Meu coração amadoado Por meu passado Me desejo andar Quando a gente ama A distância e o E a saudade Estou a minha saúde Comprimei o povo Para o campo Cada dia Júlio Que ele Que ele Já viu o frio O sky Oh Oh Obrigado por assistir.